Vocês sempre souberam que vocês iam fazer o mundo, trabalhar no mundo da internet, viver na internet? Não, amiga, até quando eu saí do colégio, é? É, do terceirão. Eu tava na faculdade, minha mãe me obrigou a trabalhar de carteira assinada, porque ela falou que eu precisava saber o que era ter um chefe. E aí eu já tinha a Prove na época, aí eu fui trabalhar num banco. Nossa, eu lembro, amiga. Você tinha a Prove. Amiga, você também tem o sangue empreendedor na veia. Tem, tem. Porque ela nasceu com a Prove, olha isso, 18 anos, tipo, vou ter minha marca. A ideia da Prove surgiu no meu aniversário. No seu aniversário? Foi. Não lembro. Numa chácara que a gente foi, e aí tava você... Eu fico puta que eu resistia nessa fase, eu não tava nesses aniversários. São engraçados elas lembram, às vezes a gente tá em roda, tipo, a turma ali, o nosso grupo. E aí elas falam de coisas assim, ah, fulano de tal. Eu fico assim, quem é essa pessoa? E aí é uma pessoa que já teve história lá atrás, sabe? Mas, amiga, na nossa cabeça você faz parte há tanto tempo que a gente quer fazer, por exemplo, um especial do nosso canal. E a gente acha que você é do nosso canal. A gente já tem a fulana, a Marissa Adi. Aí eu acho que alguém falou. Mas a Marissa Adi não tava. Muito bom, muito bom. Falei, meu Deus. Agora, vocês acham que isso... Só vou trazer uma... Ai! Trazer uma questão, assim, e aí vocês me cortam se eu estiver maluca. Esse negócio de sair do terceiro colegial. Porque, assim, muito do que eu construí também, e eu acho que vocês também, foi porque a gente teve apoio da nossa família. Não tem como não te... Isso, assim, foi mais que 50%. Que eles falam, tá bom, você pode seguir. Vai lá. É esse, tipo, o caminho. Tô aqui apoiando. Tô aqui, tipo, de guarda-costas. Agora, o que tem de gente que só faz faculdade pelo pai, pelos pais, e não consegue seguir o coração, é gigante. Tipo assim, eu acho que uma orientação, tudo bem. Eu lembro da minha irmã entre medicina, teatro, ela queria umas coisas, a gente falava, a vida artística é maravilhosa. Só que a faculdade, você tem a sensação que te dá essa garantia. Olha, a vida artística vai te trazer outros insights, você vai ter que correr mais atrás. Porque a concorrência é gigante, porque é um mundo muito aberto, né? O mundo artístico é um pouco lúdico, né? É muito... E exige muito trabalho. É incerto, mas exige muito trabalho. As pessoas pensam que não. Igual a coisa do flash na câmera e tal. E eu sinto, porque às vezes, quando eu abro assuntos assim, quando eu falava disso no canal, ou de outras coisas, assim, na minha vida, que eu tinha a oportunidade de conversar com o público, encontrinho mesmo. Às vezes, as pessoas me abraçavam e falavam, nossa, eu gosto tanto do que você faz, eu sou advogada, tal. Mas eu quero tanto trabalhar com a área da estética, como que eu posso começar? Então, assim, só uma mensagem de motivação. Começa. Não tem. É só começar. Às vezes, você fica nessa... Não larga. Isso é uma coisa que eu falo até pro meu primo, que gosta muito da... Ele tem vários talentos, eu falo. Às vezes, ter muitas coisas é não ter nada também. Olha pra uma direção. E não larga 100% o que você sabe fazer, porque isso vai te dar muita segurança. Mas vai no paralelo com outra pra você sentir onde você tá indo. E também qualquer coisa que a gente faça, sei lá. O negócio que você falou, fiz economia. Fiz porque a sua mãe te obrigou. Ou tinha que ter um chefe. Foi importante. O chefe existe e mostra já uma posição hierárquica que a gente aprende pra caramba. Muito. Porque você tem uma pessoa que você deve... Você tem que prestar conta, que você tem que mostrar serviço. E isso também vem em você uma garra de tipo, eu preciso mostrar quem eu sou, que eu sou capaz. Você se esforça. 100%. E aí, isso no lado empresarial e empreendedor de ser, é só o que conta. Porque só depende de você. Então... Sei lá, uma filosofia assim. Sim, não vale... Eu acho que vale a gente dar... Tem tanta gente que acompanha a gente que tá nessa fase de sair do colégio. Agora, ainda mais que tá tudo online. Deve estar muito difícil, gente. Imagina você... Eu indo pro... Eu sempre detestei estudar. Aí, eu indo pro colégio, já era difícil entrar aquele negócio na minha cabeça. Agora, imagina online que você tem que ter a persistência de estar lá todos os dias online, aquele negócio pra... Eu tiro chapéu pra essas mães aí. Tá muito mais... Confortável, aconchegante, gostosa. Você vai querer assistir a aula, sabe? E hoje, com essa geração de hoje, né? Que é tudo agitado, tudo rápido. As crianças já nascem com o dedinho tortinho, assim, pra clicar. A família faz assim, já, ó. Ela muda de vídeo no YouTube. É assim, é muito rápido. E a gente... É só de observar, gente, sabe? Então, eu acho que vale a reflexão mesmo pra quem tá aí assistindo a gente. Se você tá nessa fase de... Ai, tô na dúvida. Vai fazer um curso. Vai descobrir outro jeito. Segue seu feeling. A gente tem um feeling que, às vezes, a gente não escuta. A gente fala... Não escuta. E acho que não tenha pressa também, né? Não precisa sair e já fazer. Cara, tira um tempo pra você... Porque a gente se compara, né? Tipo, ai, mas a minha irmã... É natural a comparação. Eu já tava ali fazendo isso. Não, você tem 18 anos, você não sabe tudo bem. Vai com 20, com 22. 30, não tem... Gente, não tem... Não, até... Não, e a comparação é uma coisa natural. A gente se cobra muito. Mas até hoje, as pessoas, às vezes, eu tô conversando e falam... Ai, quem você se inspira? Que eu falo um pouco de cada um. Até no público, sei lá. Porque eu olho a Bu e eu vejo que ela é mais descolada e leva a vida com menos pressão. Eu olho a Tatá e vejo que ela consegue ser mãe, consegue trabalhar. Tem a empresa, porra, tem as coisas. Aí eu vejo que eu sou focada e é importante. Mas e se eu juntar o meu foco com a importância também de dar o mesmo lado pra isso, pra minha família, a mesma importância de levar as coisas mais leves que eu vou sofrer menos na cabeça. Você já é outra pessoa. Super. Então eu acho que é um parâmetro de olhar, tanto do lado profissional quanto no pessoal, e falar, eu posso pegar mais leve comigo. Que eu acho que é isso também. A internet tá precisando pegar mais leve com todo mundo. A gente precisa. O que eu acho que é legal falar também é que a gente se ajuda muito, né? E as pessoas não sabem disso. Acham que é... Ai, eu tenho a mesma idade, eu gosto da mesma coisa. É concorrência. Não é. A gente não funciona assim, tá? Nossa, nunca. Porque o nosso movimento precisa ser coletivo. Se você me assiste, você pode não seguir ela, mas se assiste. Tem estudo, tá? Já disso. O número, assim, traficamente... Traficamente falando. Então, traficamente falando? Não, mas tráfico vai ser de tráfico. De tráfico. Ah, não. É trafego. 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 Existe isso. Que o coletivo leva... Porque eu fico torcendo muito pras influenciadoras se atentarem cada vez mais com as marcas que se envolvem, com as publicidades que aceitam fazer, com marcas que precisam realmente ser conexas com elas, com elas pra ter verdade. Porque é saturado, arrasta pra cima e saturado. Ninguém aguenta se não tem base de verdade. Também, a longo prazo, a gente não sustenta muito tempo. Não. Você aguenta fazer isso três anos da sua vida, porque você tem cliente e audiência. Em seis, você não vai ter. Então, ou você recusa agora e pensa em seis, ou você não vai ter em seis. O que é melhor? Fazer o que você ama ou não. Então, eu torço até por isso. Falo, pô, se a exigência de todo mundo aumenta, se todo mundo recebe o movimento e entende que tem que se profissionalizar e ser cada vez melhor, a classe da profissão, tudo cresce. Todo mundo cresce. E o público é a mesma coisa. Vem junto. E é assim na vida num geral. Então, você não pode ficar olhando pro outro como um... Ou um trampolim pra você conseguir alguma coisa, ou o seu concorrente, ou na parte de comparação. Porque a pessoa sempre vai ter alguma coisa melhor que você e vice-versa. É mais no coletivo. Vai andando. Às vezes eu falo. Falo, gente, caiu aqui algumas coisas. Esse produto é foda. Me ajuda aí. Elas postam. Sabe? Eu acho que é... Eu também. Eu mando só os flyers em download. Gente, não tá vendendo. Manda aí. Posta aí. Me ajuda aí. Conta. Pô, promoção. Todo mundo quer saber. Coisa boa. E assim, às vezes não precisa nem pedir. A gente faz. É. Organicamente. Organicamente. Porque a gente gosta. A gente usa, tá? No nosso dia a dia ali. É natural pra gente. E, porra, a gente é... Brother. A gente é brother. A gente é brother de verdade. Olha, eu sou jovem, ó. O que eu faço. Super chat. Isso é o mais cringe de tudo. Tem um aqui, né? Olha o que eu sei fazer. É.